DECIMA PRIMEIRA MISSÃO A gente já cai na cena, então vamos lá E é isso a cena, mas espero que tenha mais coisas, senão seria meio estranho parar por aqui Acho que foi um loading dentro do loading O mestre me chamou mortos mortos, eu não vim aqui por nada E não sei que desse salto no tempo, eu fico completamente perdido já das datas Isso é o poder Quantas outras vezes no jogo a gente deve ter que lutar com o Yuri Zena O mestre me chamou mortos Tentáculos e mulheres não são a combinação mais segura da internet, então cuidado porque eu quero deixar esse vídeo livre para todas as idades, se for possível E se você não sabe do que eu estou falando, por favor, não pesquise e mantenha sua vida pura e livre de influências negativas Tudo bem, o suficiente é o suficiente Não posso deixar um garoto fazer um trabalho Ei, espera Não estou acabando de falar Não posso deixar um trabalho Ok, você tem um descanso Por favor Eu acho que eu lhe dou um Ok, ah sim Temos a Devil Sword Sparda Que por alguma razão não é nem traduzida, nossa lâmina amaldiçoada Tudo bem Ela é tão icônica, tão importante que ela nem pode ser colocada em português O nome Já tem que ser a Devil Sword Sparda, então tudo bem Estamos no dia 15 de junho Como se eu estivesse memorizando isso Acho que não tem a menor chance de eu saber arrumar a cronologia do jogo em ordem Então vamos só curtir a ação Curtir as intrigas entre os personagens Um fan-services ocasionais Cenas de ação afetadas Acho que está maravilhoso Vamos ver o que aguarda agora Imagino Já que está no loading É, isso que eu ia falar Vou jogar mais com o Dante Vamos embora Quebrar todo o exército infernal Usando a base de soco Bem contrariando do que eu falei O Dante tem de longe a melhor variedade de armas e jeitos de lutar Isso aqui é o mais legal Impossível não variar Tendo tanta opção como o jogo está dando Tinha falado, mas eu imagino que a gente vai ter muito mais de Dante daqui em diante Seria meio doido Ter tipo meia dúzia de fase com o Dante só Depois de tanta demora Para a gente conseguir jogar E mandar a venha com ele E ganhar os equipamentos Tudo Pegar aqui a Devil Sword Sparda Imagina se Deve girar todo o resto do jogo em torno dele Não Achei que ia ter que partir ali Acabou Acabou que era para partir a arma Quando eu surtei achei que eu ia ganhar só a orbe vermelha ali por alguma razão Mas não Era o caminho natural mesmo Agora sim Confundir esse negócio de quebrar em a orbe com... Não, isso aqui não é para quebrar, isso aqui é para lutar Tipo, sei lá, tudo vermelho, tudo bem parecido Eu estou ganhando o braço Tudo bem Falo bem Falei no braço Falei no braço Falei no braço Falei no braço Ah, com muito tempo sem vir inimigo, aí me complica. Difícil manter o combo em alta com o inimigo demorando para aparecer. Acho que daqui a pouco ainda estou mudando aqui para variar. Vou pegar o filhote de Godzilla para pegar esse lagartão aqui. O filhote de Godzilla é... Godzook, nada? Nome do Godzilla pequenininho. Então vamos quebrar aqui os Godzooks. Mas a criança tinha que ser tão desanimado que passava e tinha o... Tinha o Godzook que era o Godzilla pequenininho. Então agora é oficialmente batizar esses lagartinhos de Godzooks. Não, eu até gosto. Ruínas acho que são ambientes legais de... Explorar o discordo de você, Dante. Que dor na perna. Só tem que pegar ela. Desculpa! Ahn... Tá... Derrubar, mas... Aqui é a Orga. Vem cá, deixa eu farmar em você. Mas aqui está com uma área que está cheia de segredo e... Falta alternativa, item para descobrir... Bloqueável. Então não vou perder muito tempo dando muita volta. Mas se a gente conseguir encontrar alguma coisa melhor ainda. É isso que eu falei que ruínas são boas. Ruínas são boas porque costuma ter muita... Tá... Isso aqui vai caindo, mas tá. Nem sei por causa de qual jogo que eu gosto de explorar ruínas no geral. Acho que o melhor shoot seria um Tomb Raider da vida, mas eu nem sou muito fã de Tomb Raider. Eu joguei os primeiros no Playstation e tal. Eu estava dentro do Playstation, lembro que veio numa... PC Game, CD Expert da época, que dava jogos de revista e tal. Lembro que veio Tomb Raider. Acho que foi Tomb Raider 2. Acho que o primeiro eu alugava, mas enfim. Sei lá, nunca achei Tomb Raider muito legal. Então sei lá por que eu gosto de ruínas. Parece nada de papelão ali, né? Uma espadada para derrubar o... O cenário todo. Olha lá. Ficou meio estranho, olha. Ficou encaixado tudo mesmo. Ficou meio estranho a... A grossura, se é que dava pra chamar assim, das paredes, né? Isso aqui eu acho que estava escondido mesmo, né? Orbe Azul. Acho que sem querer eu desbloqueei um... Tinha falado de explorar, acabou que caiu no meu colo. Não posso ter nada de ajudar. Não posso usar e não tudo se acende. Não posso consumir minha seasoning é tão bom. Não consigo chegar mais para uma perda. Não consigo ganhar uma perda. Seja desmourada de um colo. Não posso encontrar uma perda. Não posso usar a perda. Eu estou em combate! Demora pra morrer, né? Pronto, obrigado. Só com sua pedra. Aqui não tem nada. Aqui tem Orbe. Ali o papelão que não vai dar pra derrubar. Sem a direção nenhuma, sendo driblado pela câmera e meu senso de profundidade nulo. E a saída já ou a gente voltou? Estou meio perdido. Quando aparece inimigo é sinal que está no caminho certo. Essa é a máxima do jogo. Na dúvida, segue o caminho que tem inimigo e está tudo bem. Se tiver mais ruim de mil que nem agora, então melhor aí. Eu acho que as armas de fogo não dão tanto dano quanto poderiam dar, senão teria que ficar uma eternidade aqui atirando. Eu não sei até que o propósito não era pra ser mais o corpo a corpo mesmo, mas... Já que os inimigos estão resistentes, um daninho a mais, pelo menos. Um pouquinho mais. Acho que vale pra todos, na verdade. Acho que todos os inimigos poderiam morrer um pouco mais rápido do que eles morrem. Acho que se eu fosse arrumar o ritmo do jogo em alguma medida... Os tentáculos tudo bem. Os tentáculos até que morrem com o número certo de espadadas. Certo ou não, né? O número que eu acho satisfatório, pelo menos. Não é bem certo ou errado, mas... Eu até gostaria que tivesse mais inimigos em quantidade com eles morrendo com menos de golpe, talvez. Acho que de repente ficava um pouco mais divertido. O que? Judeta? Acho que era Judeta? Judeta? Sei lá. Enfim, é o Infernal aí da Foice querendo cortar tudo, então Zé da Foice. Vambora. Ou Dona Morte da Turma da Mãe. Dona Morte fica mais bonitinho, velho. Se bem que lá na Morte tinha uma foice só, essa aqui tem... Tem duas que nem são uma foice direito, sei lá o que que é isso, mas a garra do bicho. Tem um bom design de bicho mesmo assim. O design das criaturas é legal. Só tem aquilo que eu falei, ó. Você vê ainda mais quando tem um bicho novo... Mais forte, como demora pra... Dremar a vida dele. Para de fugir e aceita aqui meu chute na cara, por favor. Você acha que a melhor coisa era dar soco? Mas não. A melhor coisa é dar um chute com um rodopio encaixando uma... Um voleio na cara dos demônios. Pronto. Ah, não. Isso aqui não demorou muito pra morrer, não. Esquece minha birra. Não é aqui, ok. Ó, armzinho, por favor. Mas acho que é mais escalada mesmo, no geral. O pior cenário eu acho mais segredo aqui, então tá bom. Olha, Henrique. Eu acho que eu acertei de bicicleta ali. O chute de baixo pra cima é... 360 não é nem bicicleta, é o... Como é que é o nome daquele chute do... O chute de baixo pra cima é... Do Giri mesmo, do Street Fighter 2. Não esqueci. Hum, esqueci. Quando você fica abaixado dá o... Dá aquele chute da 1 pra cima. Fica 2 segundos abaixado, aperta pra cima e chute. Ele dá aquela... Aquela bicicleta. Ah, esqueci completamente o nome dele. Do chute agora, mas... Se você jogou Street Fighter, deve saber do que eu tô falando. Eu sempre falei aqui no canal que não... Não sou bom em jogo de luta. Tá aí mais uma prova. Nem o nome do jogo Street Fighter eu lembro direito. Eu não vou lembrar, eu tô tentando aqui, mas... Eu teria que pegar meu... Meu celular... E dar uma pesquisada. Sem isso não... Podem confiscar minha carteirinha gamer, meu... Minha moral, minha credibilidade. Porque eu não vou lembrar o nome dos golfe de Street Fighter agora não. Se eu lembrar e falar, vai ficar muito na cara que eu pesquisei, embora não esteja fazendo isso. Então... Se eu porventura lembrar, fica a seu critério, acreditar ou não na minha honestidade. Caraca, esse soco vai... Sofrer a mão de fogo aqui, não? Aprovado, aprovado. Aprovado, aprovado. Mão de fogo, morcego de fogo, tá? Aprovado. Apesar da melhor arma de gelo, na verdade, se tivesse essa opção. Já apagou o fogo aqui, tá ótimo. E eu meio que achei o Nero melhor pra encarar esse tipo de build. Também que ele pode usar o braço pra... Dar aquele... Se aproximar, né? Meio que com um gancho. O Dante exige um pouco mais de habilidade que o Nero pra jogar, eu acho. Show! Agora o jogo foi bem didático sobre pra onde ir. E eu aprovo isso. Gosto quando o ângulo de câmera mostra exatamente qual é o caminho pro meu orbe roxo. Obrigado, poder mágico cristalizado pra... Pra nossa alegria. 38 mil pontinhos pra... 8 mil pontinhos pra gastar. Mas é verdade, tá acordando o Dante até que a gente tá... Na medida do possível entrando em forma bem rápida. Ah, obrigado. Tava falando em gastar ponto. Então, pro Obsequio... Providencie novos poderes, sim. Salto duplo, claro. Ok. Adaptação ao poder. Vem logo aí. Poder... Habilidade é sempre bem vindo, no geral. Só que já gastou todo meu dinheiro só com base desse aqui, né? Ferroada. R1, direcional pra frente, triângulo... Dá uma estocada, eu imagino, né? Golpe bom e barato. Mais um aqui, tá. Tiro carregado, beleza. Mesmo esquema do Nero, pelo visto. Não tem muita... Não tem muita enrolação. Deu pra ficar... Um pouquinho mais forte já. Então tá ótimo. Se mantiver os padrões de sempre, não faria... Sentido mesmo o Dante usar o telefone já pra... Pra se equipar, então... Deve ter chefe aqui por perto. Exatamente agora, talvez. O chefe... É esse... Tronco gigantejo. Seria... Talvez o maior chefe da história dos videogames. Eles vão me deixar... O Shadow of the Colossus... Essas coisas... E se tivesse que derrubar essa árvore inteira só agora. Mas não. Não! O que? Há! Já está a Halloween? Sparda! Esse costume parece um pouco grande. Eu pensei que você tinha um bom gosto disso. Como que eu entrei um pouco? Então tá. Que vença um melhor aqui. Estocada, acho que eu errei o óbito então. Agora não, agora corre. A gente vai parar lá do outro lado. Oh, o que você está aqui? Ah, vai! Não parece muito ruim que você está aqui. Ah, vai! Ah, vai! Não parece que você está aqui. Ah! 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 Claro que eu estou mudando na hora que eu falo isso. Como sempre o padrão de absolutamente todos os vídeos da série até agora. Mas eu mantenho o ponto do ataque dele meio telegrafado. Exceto esse. Então... E na hora de tudo que eu estou falando. Vamos passar a ver. assim... Vai? Oh, deixa eu fazer. Eu acho que eu fui bem burro de ir para cima né, deveria ter esperado a distância até ele descarregar. Bom trabalho da minha parte desperdiçando toda a vantagem que eu tinha na luta. Pelo menos o show de efeito especial aqui tá bom, porque é pra isca, pra tudo pelado, o Rai voando, mais Rai que o Imperador Palpatine com o poder ilimitado. Opa, obrigado por ter caído aí não, cheio de soco na cara. Tudo bem, é só ficar longe, para aquele golpe em particular não teve muito problema não, 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 não me mata, não me mata, deixa eu carregar a minha vida, deixa eu bater em você, calma, deixa eu passar, deixa eu passar, Ai, um golpe, um golpe, um golpe, cai na base do tiro mesmo, o que? Ai, no limite, que absurdo eu ter perdido uma vida aqui, para nada, não dava para ter passado. Para que isso, agora uma espadada cai ainda, coisa sem graça, saco, tão perto e tão longe ao mesmo tempo, um golpezinho, um tiro, uma espadada bem dada já resolvi ali. Cirurgia? Então tá apressado? Não vai ter resgate muito mais estiloso do que eles. Wow, parece que eu fiz um pouco de muito. Você está bem? Eu tenho melhor. Dante, aquele demônio... Shhh, não pense nem mesmo, só resta. Dante! Cuide-se de Trish por mim. Dante, espere! E se manifestar o que dá praえーm... ... Desse jeito, no meio da rua. Acho que tem jeitos melhores de descansar do que assim. Pelo menos teve a dignidade preservada com essa toalhinha. Sim. E eu não acho que ele pode vencer. O que foi aquele demon, V? Onde veio ele? Urizen não é um demon. Eu sei isso por um fato, porque eu sou do Underworld. Meu Deus. O que você é, então? Não importa. Eu sou um somente do meu antigo que perdeu tudo. Eu vou te contar a história do meu antigo. Não importa. Então tá. Achei que ia contar agora. Não deixar o suspense pra depois. Mas tudo bem ver. Se você quer fazer suspense e deixar o gancho pro próximo capítulo. Eu não vou fazer suspense. Vamos... Vamos seguir. Vamos ver a missão 12 agora já. Porque eu tô curioso pra ver o que que vem a seguir. Então beleza. Com a magia da edição. Já estamos aqui na missão 12. Yamato. Acordando após um mês de recuperação. Dante seguiu rumo ao rei demoníaco. Ele derrotou o cavaleiro negro que bloqueava o caminho. A gente acabou de fazer isso. Acho que esse é o que a gente menos precisa de previously. Já que a gente tá literalmente gravando seguido no mesmo vídeo. Mas... Seja como foi. A gente já tá triste dentro dele. Seguimos o caminho em direção a Kilifoth. Kilifoth. Trava a língua. Absurdo. V revelou seu passado. Que é o que a gente vai ver agora. Cortando suspense. Então vambora. O que é que vai perder nós? O que é que não vai virar? O que é que não vai virar? É um anos de razão para que não faz isso? É um olhar. Prez, meu... Para derrotar seu irmão mais jovem, ele poderia fazer apenas uma coisa com a sangue e os sentimentos. Ele precisava separar o homem do diabo com a força do Yamato. E, finalmente, o homem se tornou um verdadeiro diabo. Bom que ele saiu novinho e bom que todo mundo já cai pelado no jogo. Essa é a regra. Pode ser direitos iguais aqui, seja homem, seja mulher, seja demônio. O negócio é cair completamente pelado no chão. Esse é o alinhamento político de Devil May Cry. Em separar e recorrer minha alma humana, eu percebi a gravidade do crime que eu tenho cometido. Eu percebi o quão importante tudo era. Tudo que eu coloquei na minha procura de poder. É isso por isso que você vai encontrar Dante? Sim. 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 Eu pensei que talvez ele poderia mudar meu... Talvez eu posso... Talvez eu posso mudar meu... Talvez eu posso mudar meu errado. Talvez eu posso mudar meu errado. Me diga... Eu... Você era uma garota antes de você, certo? Eu não sou a mãe, B. Você era uma garota grande. E você precisa ver isso. A guerra da Dante. Que jeito estiloso de se vestir. Transformação assim digna... Mais do que transformação de Sailor Moon. Sei lá, você vira... Já magia, já vai encaixando tua roupa aí. Virou... Guerreira mágica triste. Bom trabalho. Como falei, ele saiu da nudez para se vestir com estilo muito bem. Vamos ver se vira realidade do meu sonho de uma fase de moto. Tendo... Baioneta 2, tem mais fase que no veículo também. Tem até uma homenagem legal de Star Fox. Então... Ok... Na verdade a moto... É a arma. Não é... Não é... Não é mais veículo. A principal utilidade dela é destruir a demônio. Que ingenuidade a minha. Achar que... Seria corrida. Então tá... Ok... Bom... Mesmo texto então... Verrei pelo seu passado. E o presente que importa... É... Destruir demônios usando uma moto como... Como arma. Infelizmente sobrou uns pontinhos... Do chefe. Então acho que seria meio burrice não usar. Ferroada já deu certo no último chefe. Então... Fortalece ela. Que... Infelizmente é um raro golpe que eu consegui usar direito. Vingança... Beleza. Só pra não deixar os pontos sobrando. Se lá o jogo vai ficar mais difícil. Mais fácil que ele não deve ficar né. Então... Um pouquinho de preparo. Não... Não faz mal pra ninguém. Bora começar isso aqui. Tome loading. Eu já falei. Esses loads entre os menus. Acho que é um pouco demais. Não precisava ter mas... Enfim. Tracadão de contoucâncer com R2. Mas a gente já faz... Um bom alcance com R2. Não tem muito segredo não. Dicas repetitivas para um loading repetitivo também. Tudo redimido se a gente puder matar... Demônios com moto. Então... Por favor o jogo não decepcione. Posso analisar as armas. Não faz. Isso aí. E... Gostei da ferroada. Só porque... Um golpe fácil de... Realizar com motos. Agora, sim. Esquece a... Ferroada que nada. O negócio é... Bem pesada a arma na verdade. Demora pra eu fazer o gosto mais... aparentemente ela aumenta o dano também, então isso foi um dano mais alto do que eu estava usando a gente tem nosso soquinho confiável, beleza, mas não é moto na cabeça acho que está fazendo um estrago bem maior qual que é a parada para subir a nossa desempenho, é variável acho que por mim eu passava o jogo inteiro de moto para o jogo inteiro de moto eu ia falar do fulltotal, mas no fulltotal que é um adventure maravilhoso só a moto é uma arma também, porque tem várias sessões de combate em cima da moto, mas é mais na linha do roadrash não necessariamente, acho que não tem nada parecido com isso que o damage faz aqui da moto virar uma verdadeira espada, então não tem equivalente de sim videogame, que eu não lembro pelo menos vamos ver o quão bem ele resiste, agora que a gente tem mais opções, não tem muito? isso conta como um atropelamento? se uma moto vira uma espada e você dá uma moto na cara de alguém e se alguém foi atropelado porque que é a questão existencial levantada pelo jogo? já falei também que eu tenho fobia de lagarto na vida real, então por mais que eu ame animal, destruir lagarto em jogo me faz bem, isso é um atropelamento, sem dúvida fritar a roda da moto na cara do sangue, sombra de dúvida nenhuma, isso conta como atropelar esses golpes eu não sei, vamos ver se até o fim da série de vídeo a gente consegue achar uma nomenclatura legal pro ato de dar golpes de moto na cara do indivíduo a gente tem um pouquinho mais de ruínas pela frente, não foi o suficiente fui falar que eu gostava de ruínas, agora é tudo ruína no jogo o cara é meio de puzzle talvez, ta resgatando as origens do primeiro Devil May Cry o primeiro Devil May Cry que era cheio de puzzle, eu peguei acho que no Playstation 3, acho que eu já falei disso também né, mas foi interessante, foi interessante zerar o primeiro Devil May Cry, justamente que tinha aquela pegada meio Resident Evil meio exploração, backtracking, puzzle mas eu acho que não sei se vai ser tão puzzle assim, se vai ser linear só de pegar porque a gente já achou esse bichinho aqui que dá pra explodir lá embaixo Needhogs, sei lá como é que pronuncia foi bem linear até foi bem linear até mas eu não sei se ele vai enfim ser engraçado passa batido dessa sala tipo abre aqui, precisa de sangue, tá beleza, tchau não precisa resolver nada, segue a vida, segue o jogo nada aconteceu segue o bairro tipo deixar essa área totalmente pra trás agora, sabe vamos ver, se bobear é o que é isso mano vai ter o luto aqui, não vai? com a maior cara de arena aberta imagina isso não tipo aqueles memes de internet que é tipo ninguém porque não tem ninguém falando disso, ninguém tá cobrando nada e aí o Devil May Cry 2 pontos, de ver uma arena aberta já vai ter que encher de inimigos porque é impossível nesse jogo ter um lugar tipo esse em formato de arenazinho um pequeno coliseu a nossa disposição e o jogo não vai encher de inimigos então agora você sabe que vai ter luta e aparentemente a moda tá sendo boa por causa da comba obrigado por farmar bastante golpe nesse Lobadeus Lobadeus eu não tenho fobia não mas eu sou grato pelo SSS muito obrigado não sei se a gente tinha feito SSS com o Dante mas melhor ainda, já tem agora obrigado obrigado Motok pela ajuda eu achei que a gente ficar preso ali acho que a gente é só mais um era um beijo sem saída ali eu acho meio que uma pista falsa que a gente caiu na verdade era pra ir pro outro lado com alguém sabe eu sei um em um um e e um e Não, 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 não chega até a gente Se alguém já tiver zerado ou for veterano de Devil May Cry, eu não sei se vale a pena ficar matando todos os inimigos que passam pela tela. Na dúvida dessa lenda, é um bom lenda de família, né? E acho que a gente já resolveu a linha porque isso aqui é sangue e o sangue vai chegar lá. Mas o que eu tava falando era, não sei se vale a pena pegar um rank mais ou menos, enfrentando um inimigo sozinho. Ou se vale a pena deixar ele pra lá e seguir andando e aí só entrar nas lutas quando der pra fazer rank S, SSS, SS+, e tal. Então, sei lá, agradeço dicas sobre isso também. Eu sei que importa o tempo, o dano que você toma, variedade de golpes e tal, mas esses inimigos sozinhos acho que eu nunca sei direito o que fazer. Beleza, não chegou nem a ser um puzzle, vai. Foi mais um andar até estourar esse negócio e agora fazer uma volta rapidinho. Sem estresse. Tem inimigo aqui também? Vai. Eu falei, ninguém, dois pontos, um vazio e uma arena vazia, imediatamente tem que ter luto. Eu acho que sim. Eu acho que é um cauboibbop aí. Eu acho que esse animal vai ser a pele. Que legal. Olha, um cauboibbop aí. Vamos ali também. BANG, estilo Spike. Quem viu viu? Total bang energy. Fury! Nick Fury, predador, perigoso. Tapa olho Phil, isso não vale. Phil e aparentemente um bom espião fica invisível. E tem um pouco de vibe de lagarta. Tipo, meio... Camaleão aí, camuflado. Acho que vale como fobia também. Acho que vale a pena sentar a porrada aqui. Só que a moto... Meio lenta talvez com um bicho desse. Mas já tirou quase todo meu risco também. A moto é sempre boa. Não existem fraquezas pessoal. Pronto. 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 Decisões distantes. Eu esperava que eu pudesse apenas seguir o groove. Mas não estão fazendo isso fácil para mim. Eu acho que é bom tentar dar uma geral aqui. Acho que a moto ajuda para ter um raio bem amplo de ataque. Explore esses pequenininhos. Explore o reninho ali. Explore o vengão. Um pouquinho nojento só né. Olha o tamanho da... Língua dupla aí. Paro de gerar o vengente também. Por favor. Paro de você gente. Para me atrapalhar. Obrigado. Gentil do sotaque. E a ferroada melhorada aqui tá... Tá causando mais dano né. Além de ficar visualmente mais bonita. Que francamente é o que importa né. Isso é um jogo de... Onde tudo tem que ser o mais bonito possível. Isso é meio parecido tudo aqui. Tem mais sangue? Tem. Esse aqui vai jorrar também. Eu tomei um banho de sair na cara ali. E a cutscene honrou isso bem. Então tudo bem. Se tem esse aí então tem mais para fazer também né. Pelo menos mais o que? Mais dois? Já tinha um cheio? Não me lembro agora. Seja como foi esse aqui. Não foi o último não. Então... Desceu esse. Tem um para cima né. Acho que é só mais um então. Meio que dá para passar ali já. Porque o Dante tá em forma. Dante tá... Dante tá esbelto, sarado, malhado. Dá para passar ali. Não tem... Não tá fora de forma que nem eu. Então Dante capricha aí que nem precisa de mais sangue não. Dá para se espremer ali na passagem que tá bom já. Mas... Ele tá só no C. Mas eu achei tão bonito esse combo todo. Tipo... Emendar os golpes com a moto fica tão visualmente bonito. Que eu achei que eu merecia uma notinha maior ali de cara né. Tem uns golpes com o homem. Mas ele se apertando tanto botão que nem sabe do jeito que 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 tá fazendo mas. Já entra num... Na próxima brincadeira. E agora, o o do 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 do. O negócio fica nascendo infinitamente, só pra se perder tempo, mano. Vou ficar preso por uns segundos. Beleza, quando não demorou muito pra achar isso aqui, tá bem tranquilo. Se eu pudesse ficar rodando, esperando pra achar as coisas, seria bem pior. Foi tudo, né? Abre tudo aí pra mim, por favor, por gentileza. É, porque antes já dava pra passar, agora então, beleza, só voltar então. Resolvido o enigma, que não era tão enigma assim. Mais um filhotinho fofo de Nidhogg pra gente, obrigado. Vou nem usar esse aqui, vou usar pra criar, vou usar de bichinho de estimação, vou dar comida, vou dar carinho. E não vou explodir ele na parede como um monstro nem nada. Nesse vídeo a gente protege os direitos dos Nidhoggs. Eu acho que como tudo é vermelho, tipo, tem orvos vermelhos, sangue jorrando pra todo lado, a roupa do Dante já não é mais tão vermelha, que é mais um vinho escuro, mas... Se precisar de sangue, só o sangue derramado dos bichos que a gente já matou, já dava também. Agora é achar como é que se sai daqui, porque não deu pra seguir o fluxo pra lá. Meio que me perdi com tanta luta já também. Agora não tem mais o meu macete de seguir os inimigos pra achar qual era o caminho. Vai ser tanto pra lá como pra lá. Não dá pra cair aqui, né? Dá. Já tá a passagem, então beleza. Vamos achar um negocinho aqui, tá ótimo. Era um arco dourado, beleza. Fiquei em dúvida, parecia meio diferente, mas não. Eu que surtei, beleza, ótimo. Tinha um... É... Dá pra usar aqui. Desculpa, nem prometi cuidar de você. Nossa amizade foi... Curta, porém marcante. Serei eternamente grato pela vida que compartilhamos ao longo desses dois minutos aqui. Deselei pelo seu bem-estar, mas era hora de te explodir pra poder colher minhas recompensas aqui. Que na verdade são inimigos. Que pena, porque eu achei que ele teria algum item, alguma coisa de boa. Não uma sequência de luta. Pô, era um caminho meio secreto, alternativo. Acabei tendo mais trabalho pra explorar, porque... Se tivesse ido direto lá pra baixo, já me ia passar dentro. Virando. Eu acho que ele é mais japonesa. Parece um golpe de cavaleiro. Do jeito que eu tô... A moto é legal, mas o golpe da ferroada... Ele é muito visualmente agradável. Deve ser a pessoa que jogou da Minecraft que tá mais... Deslumbrada, ficando no golpe da ferroada. Citando outro clássico da Capcom. Jovo Iacê Picadinho. Grande Resident Evil 4. Quem não jogou, jogue. Um dos melhores jogos de todos os tempos. Warby roxo, obrigado. Poder mágico cristalizado pra gente. Tem mais algum bônus ainda pra cá? Se tiver eu aceito. Não, não. Isso aqui acho que só tá levando a gente... Por onde a gente já passou. Tem um carro mal estacionado ali que eu falei. Vou tentar aquele... Perdidaço aqui. Tem um... Só que eu não sei como é que passa. Bom, pelo menos tá rápido de descer, vai. Explorei um pouco... Quase que eu fui direto pro buraco, mas abriu a passagem, beleza? É só derramar os... Os quatro negocinhos de sangue pra lá. A câmera me deixou um pouco tonto. O que acontece? Traz lembranças? Eu falei do Devil May Cry 1, mas eu não sei se era pra... Era pra ser necessariamente... Nostálgico. Porque tem um bom tempo que eu joguei. Então, não sei se era referência direta... A alguma coisa de outro jogo. A gente acabou de ver a... Ah, ok. A gente vai fazer compra ali também, mas... A gente tá forte, suficiente. Ah, não tá. Traz lembranças que a gente chegou na... Na casa. Eu achei que era coisas do... Do outro jogo. A gente acabou de ver a... A cena com a... Ah! Aqui você está! Ei, o que está acontecendo com você? Ei! Ei, Dante! O poder demoníaco foi ativado em mim uma vez... Quando Virgil... Lovinamente... O que foi fechado pela minha cabeça. Eu sempre me perguntava... Por que meu pai me deu a rebelião? Ok. O que você está dizendo? Hã... 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 were... Hã... Hã... Basta te ver... Se tenha desculpas! Hã... Basta te ver! Eu... Se... O Amado... Pela gente do diabó... Mas, o que é a rebelião? Hã... Hã... O que é que a gente faz dar do certo isso? Beleza, a gente já pode ser chefe final do primeiro Diablo agora, né? Dante na capa de Diablo 3 também. Não pode ser. Dante, filho de puta. Eu sei que você poderia ser morto facilmente. Ei, ele é todo seu. Mas não deixe-o me tornar um hábito. Mais uma luta com Yurizen agora? Ou não? Acaba assim. Não é como se a gente não tivesse já lutado quarenta vezes com ele? Mas algo me diz que agora a gente ganha. Agora a gente tem o poder, tem o visual. Agora a gente erra a Devil Sword Dante. Beleza. Também. Espada demoníaca. Dante não pode nem traduzir porque é... Marca registrada. Capcom Devil Sword Dante agora? Agora ficou sério. Uma espada nascida quando Dante absorveu Rebellion em seu corpo. A arma compartilha seu nome e sua vontade. Quando derrubar a habilidade parece da Rebellion e da Devil Sword Sparda. Então a gente conjura as espadas que atacam sozinhos. Juntos com uma onda de carnificina implacável. Ativar o poder demoníaca com essa arma irá conjurar as espadas que oferecem um tipo diferente de apoio. Dependendo do seu estilo. Então tá. Moral da história, começa a spamar aqui o botão de golpe e vamos trucidar o... E o exemplo que já... Já passou a hora que a gente já apanhou demais. A gente tá dando um dado bem alto aqui. Acho que essa é a dica de que... Ah... Segura L1... Balternar entre a barra de PD e a barra de PDT. Uma nova barra que tem. Aí a gente transfere pra dentro dela segurando L1. Segura L1 com a barra de PDT. Segura L1 com a barra de PDT. Pra ativar o poder demoníaca total. Que você fica muito poderoso, tá. Ah... Tá. A gente volta pra... O dano é muito alto. Com... Com a forma do Devil Sword Dungeon. Mas aí tem que encher. Aqui. Pela encher a barrinha e aí a gente pode castigar o... O Yuz então. Ela tá brilhando. E dá pra transformar. Show. Bora. Castigar esse otário. Mano. H Kobe White novo peça. Não vou weta pelaâmide polêmica. 40,000 on tudo. Ativeoее. Mas já tirei tua vida toda, meu querido. Já vai cair aí. Acho mais uma transformação. Acho que mais uma transformação... A gente passa se é que vai precisar. Você vai acabar a transformar. Duce um otário... Com a организmente na descrição. Com a.. Deṣ. Com a.. O e sus. Adão à.. Assim como você morre, você morre. O poder é tudo. O poder é tudo não. Vamos embora. Agora que inclusive minha vida está quase acabando aqui também. Mas eu sou também. Dessa vez passamos. Beleza. Não ficou por um golpe. Que nem na outra. Então maravilhoso. Toda esta vez, e você ainda não consegue. É você que não entende. Já começou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você tem que ir agora. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A Cloudfog está revelada na sua entidade. Esta...inconvenência... Não importa.